Oi Guilherme, tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Hoje o vídeo pra mim é um misto de amor e ódio. Sim, com certeza. Eu não queria estar gravando, mas ao mesmo tempo eu queria muito estar gravando pra vocês que pediram enlouquecidamente pra gente provar o miojo de chocolate brigadeiro e o de beijinho. Eu acho que é um negócio muito ruim, eu tô assim, realmente assim, eu que fiz os miojos já subiu um cheiro que não me agradou. Mas eu tô aqui pelo Brasil. É verdade. Não é verdade? Com certeza, isso aqui virou uma febre atrás desses miojos, migradeiros. Quantos mercados a gente entrou? A gente entrou em mais de 15 mercados, muito mais. Ixi, que loucura, 15. Muito mais. Muito mais. Eu entrei umas 50 vezes quase nos mercados. Toda vez que a gente saía, alguém da minha família saía, entrava em não sei quantos mercados e acabou que eu comprei aonde? Na Shopee. Alguém de vocês me deu essa dica e aquelas lojinhas que vendem coisinha lá em São Paulo, tava mandando pra cá, paguei o frete, paguei uma nota nesse... Mas é isso, né? Vamos lá de brigadeiro. Já deixa o like pra pagar o... Não, vamos de beijinho. Vamos de beijinho. Eu acho que o beijinho é menos ruim. O beijinho, quando eu tava fazendo, subiu o cheiro de... Vamos de beijinho. Aliás, aproveitando, que eu virei aqui pro Guilherme. O que foi? Ah, eu fiquei empolgado aqui que eu te dei um beijo. Gente, vocês tão vendo meu cabelo? Onde foi feito esse cabelo, Guilherme? É a loirosa do tchan, filho? Foi feito aonde? É, ele não consegue ouvir. Onde foi feito esse cabelo, Guilherme? Aqui, ó, Lux Brasília, filho, vai. Meu salão de beleza. Nossa salão, eu também sou sócio. Mas não é porque é seu que deixa de ser meu, você não concorda? É uma questão de semântica, né? Mas, gente, inauguraremos final de maio, o salão mais lindo dessa Brasília. E agora, vamos lá. Vamos de beijinho. Essa é a embalagem dele. Eu fiquei chocada com o tamanho. Ele é a metade do miojo tradicional. Acho que vão entrar algumas cenas de eu fazendo aqui pra vocês. Ele tem que ser feito no leite. Você põe uma quantidade específica de leite aqui, 220 ml, ou seja, bem pouquinho. Coloca ele. Tá cheiroso. Coloca ele, vai mexendo e no final você põe o tempero. Ele é a metade do miojo, é como se ele fosse meio miojo. Ele tem só 45 gramas. Porque é a sobremesa, né? Aham, claro. Vai lá. Vamos lá. Primeiro nós vamos dar o que? Uma cafungada. Ele tem cheiro de canjica. Isto. Exato. O cara falou tudo. Canjica é como a gente chama aqui em Brasília, né? Não sei como é que você chama a canjica aí. Tem alguma coisa do branquinho, do beijinho? Tem, é o cravo, né? E eu achei interessante que enquanto ele tá finalizando, a água vai secando. Ele finaliza sem água. Tipo, o miojo puxa o leite inteiro. Vai lá, Guilherme. Claro. Vira um bloco. Vira um bloco, porque eu acho que é por causa do leite e tal. Hoje tá muito frio. Gente, eu nem mostrei na câmera 2, né? Tá aqui, ó. Vira um bloco. Vira um bloquinho. É bem pouquinho. É a mesma coisa do miojo normal, branco, não sei o que. É, esse é branco. Já já falou do tipo. Nossa, que belíssimo. Que delícia. Botei na boca com medo, Fê. Pelo Brasil, por todos que um dia acreditaram na gente, eu vou comer isso. E quem me conhece sabe que eu odeio comer coisa nova. Não sou a pessoa que gosta de sobrar sabores novos. Vamos lá. O testando, é, o provando comidas, ele é pra cá. Não, mas é sabores que eu já conheço, né? O miojo de doce. Ah, sim. Um dia eu comentei isso, aliás, e o povo falou assim. Ah, mas o testando você prova coisas diferentes. Gente, é a Coca-Cola. É uma Coca de framboesa. São todos os sabores que eu já conheço. Se fosse uma Coca de camarão, não como. Não bebo, Lé. Ai, gente, vocês me entenderam. Quem não entendeu, entendeu? Vá aprender a entender. Cara, eu vou te falar a real assim. Arroz doce. Eu gostei, cara. Não remete nada... Não é ao miojo. Ao miojo. É. É um... A gente fica cabreiro. É, fica... A primeira mordida, você dá um... É bom. Esse é bom. Não é ruim, não. Não é. É que tu tá esperando aquele negócio do macarrão, cara. Você fica cabreiro. Tipo um macarrão de doce. Sabe aquele tempero do próprio miojo que tu joga? Que é o sabor? Sim, né? Aí você fica com aquilo, entendeu? Mas assim... Ele não tem gosto de miojo. Não é. A massa, dá pra ver que é diferente. Ela é menos amarela que a de miojo. Inclusive o de chocolate que a gente vai provar. A massa é escurecidinha. Ela é um marrom clarinho. E tem gosto de arroz doce. É, exatamente. Parece que você tá comendo... Se alguém tivesse me dado com o olho fechado assim... Não é gostei. Eu ia falar que era um arroz doce. Se tiver na tua cidade aí... Se tu encontrar no teu mercado aí... Porque eu vou te falar. Ah, difícil, viu? É, pode comprar, cara. Eu gostei. Eu pensei muito mal nesse miojo. Eu quero pedir desculpa. Eu comi... Quase meus dentes não mexiam pra mastigar de medo. Eu tava também. Achei muito bom. Bem louco. Achei bom. Não, foi aprovado, né, cara? Foi muito bom. Melhor que todos os miojos que a gente provou aquele dia do talharinho. Nossa, horrível. Eu queria criar uma polêmica aqui agora. Não referente ao miojo. Vamos ver o nível dessa polêmica. Vamos lá, meu. 0 a 10. Eu vou falar quanto é polêmico. Tu sabe que eu sou polêmico, né, meu? Vamos lá. Vamos falar. Ah, vocês tão vendo que tá de casaco, né, meu? Aí você vai falar. É, mas na minha cidade tá mais frio. Gente, comenta quantos graus tá na sua cidade. Ah, não. Vocês vão ver esse vídeo uma semana pra frente. É, não, já vai tá... Já vai ter passado frio. Mas semana passada fez frio na sua cidade. Inclusive, Brasília bateu todos os recordes de frio. E tipo, gente, 10 graus aqui em Brasília, 9 graus durante o dia. Isso é um absurdo. Temos processar o governador. Fez 1.4 de madrugada. De madrugada? É isso. E é conhecível. Então é isso. Eu aprovado o beijinho, viu? A polêmica não é essa, tá, gente? Tá bom. Eu achei nota 2. 2, eu também achei. Achei fraca, fraca. Vamos criar mais. Até porque já passou. Semana que vem. O hype já foi do frio, né? Cara, tá aprovado esse aqui. Muito bueno. Agora eu tenho que dar pausa quando eu gravar um TikTok, tá? Não é verdade? É verdade. Nada a ver com o meu hoje. Parece outra coisa. Agora vamos a ele. Esse tá com cheiro de coisa artificial, mas assim, de outro nível. É o chocolate. Bora lá, Guilherme. Do nada, assim. É o chocolate. Aí para. Mas o vídeo é provando o miojos. Doce sabor chocolate, é isso. Isso, agora que eu queria acrescentar essa informação importantíssima. E tem um cheiro estranho. Cheiro de brigadeiro artificial. O que seria um brigadeiro artificial? Um brigadeiro... Que não vem da natureza. Que não é da natureza, exatamente. Que não foi extraído das árvores, das plantas. Ó, que bacana, ó. Gostar aqui na câmera 2, ó. Você pega inteiro ele. É tipo um... Sei lá. Vamos cortar ele aqui. Tem que comer de pedaço. Nossa, o cheiro dele é tipo de... O cheiro é enjoativo, tá? Eu não gostei, não. Adoçante. Um cheiro de adoçante. Deixa eu provar. Vai dizer que é bom. Bola. Sabroso. Nossa, botei muito na boca. Nossa, esse é ruim pra assim, mas com força. Tem gosto daquele zuei. Não tem? Bem ruim. Ai. Engoli de uma vez. Gente, sabe aquele zueizinho? Que vem pronto. De uma marca bem ruim. Assim, aquele gosto artificial de whey. Não fica o gosto na boca, né? Cara, eu vou te falar. Não tem nada a ver com o outro. Cara, parece... Parece que é outra marca. É o... Parece... Ah, sei lá. Eu sempre falo. Não tentem chegar no gosto ali do brigadeiro, porque é um... Inatingível. Brigadeiro e leite condensado. E faz outro sabor. Eu não vou comer de novo, sim. Nem eu. Dá mais uma provadinha? Nada. Tua mãe tá lá embaixo. Você faz o que? Você tá andando pra ela, filha. Hã? O quê? Pra sua mãe? Se tu que falou, você quer que eu fale do seu sentido. Do seu sentimento, tu falou que tu faz questão de dar pra ela, hã? Hã? Você quer que eu fale? Cara, eu vou te falar. O que eu falei ali. Corrível. Não tem... Parece que é outra marca. Parece que é outra coisa. Não é o... Nossa, cara, ele é assim... É muito ruim. É enjoado. É enjoado. Tô enjoado, cara. Dá... De novo. Não tem nada a ver com o outro. O outro é um doce. É gostoso. O outro é gostoso. É nossa opinião, claro, né? Porque é... Mas é claro que eu vou vir aqui no meu canal, com Marina, da opinião de outra pessoa. Eu não sou a Maria, vai com as outras. Quem me conhece sabe. É isso. Cara, eu vou te falar. Eu, tu pode perguntar assim. Qual... Qual que você compraria? Somente o... O beijinho. Esse aqui nem perto mais, cara. Eu não compraria nenhum. Eu acho. Prefiri comprar um outro doce. Mas se tivesse que comer um, obrigado. Eu comi o beijinho. Se você é uma pessoa que eu não gosto, gente, de comer, tipo, arroz doce, essas coisas. Se você gosta de comer arroz doce, compra isso aqui. Parece muito arroz doce. Não é o tipo de sobremesa que eu gosto, que eu... O negócio é balinha, fina, essas coisas. O modo de preparo dos dois é o mesmo, né? É idêntico, né? É, cozinha no leite e põe o pó. E põe o pó e mexe ali e tal. Tantos minutos ali. Horrível. Horroroso. Cara... Olha, gente, eu achei horrível. Não remete ao miojo, mas é um gosto ruim artificial. Eu achei bem com gosto de algum whey que eu já tomei daqueles que vêm prontos, assim. Sei lá. Eu quero agradecer muito vocês. Ou talvez não, por terem feito essa indicação, né? Eu quero agradecer vocês de estarem assistindo até agora. Deixar o like, né? Comenta se você já provou isso aí. E é isso. Eu vou... Quem comentar mais aqui embaixo, quem deixar mais comentários, eu vou mandar pra sua casa, porque eu comprei dois, tá? De cada um. Vou mandar pra sua casa um de cada desse aqui. Quem comentar mais... Eu vou escolher um comentário. Comente aqui os comentários legais que eu vou escolher um comentário pra... Que presentão que você vai ganhar, hein? É um negócio diferente. Eu mando uma outra coisa legal. Eu mando outra coisa. Mas é legal pra pessoa provar. Comenta aí. É isso, gente. Muito obrigada. Deixa o seu like. Fala, Marina, você foi esforçada pra caramba. A gente é um pouco dramático, a gente é um pouco dramático. O Guilherme um pouco mais que eu. Mas a gente tá melhorando. A gente tá de força. O que é o pior, gente? Ela vai gravar o TikTok agora. E ele vai ter que comer de novo. E tu que vai comer. Não, você vai comer de novo também. O TikTok é teu? Mas, Guilherme, você vai gravar também. Já, já a gente tá de volta. Vamos ver se ele gravou ou não. Quando vocês virem lá no TikTok. Sabe que eu vou gravar? Eu sou trouxa. Beijo, gente. Tchau.